Sejam sinceros, a malta também já percebeu para onde é que isto vai, não é? Possivelmente também leram o título do vídeo e agora já sabem o fim. Ou seja, esta relação não chega ao final deste episódio. Nós passámos por todas as fases de uma relação muito rápida nos últimos tempos, eu sei. De qualquer forma, há dois momentos super importantes de uma relação que eu não podia passar sem falar deles. Primeiro, fazer as pazes. Fazer as pazes é a fase a seguir. A primeira fase é a fase do precisar de fazer as pazes, porque a malta se chateia. E é normal. As pessoas numa relação chateiam-se. Quando me veem com a conversa de nós temos uma relação saudável, ninguém se chateia. Mano, isso é impossível. Há coisas com as quais eu não me chateio. Olha, o trânsito em Tóquio não me chateia, não houver um McDonald's na Islândia não me chateia. Porquê? Porque eu estou-me a cagar. Estou-me a cagar para o trânsito de Tóquio, estou-me a cagar para a Islândia. Logo, tu estás-te a cagar para as coisas, logo não te chateias. Se tu te chateias é porque tu não te estás a cagar para as coisas. E numa relação é normal. Eu não consigo estar a cagar para outra pessoa, por isso vou-me chatear. Faz parte. Agora também digo, há malta que se chateia que eu acho que só gosta de se chatear. Tem vergonha nessa puta dessa cara e faz-te um homem de porco do caralho? Há pessoas que exageram muito e é necessário nós percebermos quando exageramos. E é necessário também nós sermos capazes de pedir desculpa quando exageramos. Mas eu nem quero entrar por aqui porque isto é uma guerra desnecessária. É muito difícil explicar a pessoas que são incapazes de pedir desculpa que elas deviam pedir desculpa. Porque nem sequer no momento mais importante elas o conseguem fazer. Desculpa senão eu mato! O que eu digo é que há momentos em que pequenos esforços têm de ser feitos. Eu acho que é fácil perceber o que é que vai ser o almoço, não é? Nós deixámos muito claro antes que falámos de sushi. Ela gosta muito de sushi e eu não gosto de sushi. O almoço vai ser sushi. Ou seja, isto é daqueles momentos super clichê nos filmes românticos onde o gajo faz algo totalmente oposto a tudo aquilo que ele disse que gosta e que acredita e que faz e não sei o quê. Tudo por causa dela. É o equivalente na vida real a saltar para cima de uma granada. Só que em vez de eu ficar com os telhaços na barriga vou ficar com o peixe cru. Mas o que acontece de igual em ambas as situações é que alguém se sacrifica por algo que ele ama mais do que a sua própria vida. Se eu agora não recebo DMs no meu Instagram a dizer que eu sou o melhor que o reluminhal-me, eu nem sei. Posso? Fora só, bora. Com licença. Então. O almoço. O almoço. O almoço. Eu não trouxe nada para almoçarmos. Mas porquê que haverias de trazer alguma coisa? Ô Ruben, antes que digas eu não vou comer cereais. Mas quem é que falou em cereais, meu? Tu é que foste em cereais, não fui eu. Não está nada ao lume. Sabes que, desde o século VIII, cá a malta consegue cozinhar assim um, principalmente, sushi. Afinal ainda consegues fazer um esforço. O nosso casal teve relações sexuais à bruta sobre o sushi. Porém, tais imagens não poderão ser reveladas por motivos de força maior. A força maior é essa cena não ter sido gravada devido ao facto do nosso herói suspeitar que caso o tivesse feito, neste momento estaria a boiar no mar. E assim, não poderia fazer o próximo show no Teatro Sada Bandeira. No dia 10 de Fevereiro, o bilhete já à venda nos locais habituais. De qualquer forma, enquanto vemos estes animais a beijarem-se, imaginem que ela voltou ao trabalho e agora ele vai buscá-la para irem conhecer o pai dela. Próxima cena. E agora, vamos a um momento super importante, conhecer o pai dela. Conhecer o pai é sempre um momento importante da relação. Então agora, vou buscar a miúda e depois vamos para a casa do pai dela, que ela tive de vestir uma cabezinha por causa disto. Não é fácil conhecer o pai. Primeiro, porque eu vou estar a ter a dever a minha namorada a dar dois beijinhos na cara a um homem feito. Com a mesma boca que ela já usou para beijar certas partes do meu corpo. Que eu, por motivos de segurança, não vou mencionar aqui. E depois, os pais têm sempre uma postura muito má. Ah, vens aqui desrespeitar a minha filha. Mano, primeiro, estás para aí há uma semana sem falar com a tua filha decentemente. Segundo, achas que eu é que sou o motivo de preocupação? O gajo que ela decide, olha, este eu te posso apresentar ao meu pai. Este não é o teu motivo de preocupação? Não, não. Queres preocupar com alguma coisa, preocupa-te com os gajos que ela comeu e que não te apresentou. Isso é que é motivo de preocupação. Ah, mas quem come calado come melhor. Não, não. Se calhar comeu foi alguma coisa estragada e aquilo que me deu uma certasia agora ganhou vergonha e não quer dizer. Pois. Agora, vou buscar a miúda que já está a ficar tarde. E a Marfa já atrás entra. Marfa, o carro também não quer ir? Não, não está, não, não. É aqui, não é? É. Aqui à frente. Tá. Promete-me que não vais dizer nada estúpido ao meu pai. Não vou dizer nada estúpido ao meu pai. Está descansando. Eu acho que ela não lê o título do episódio. Vou-te mostrar as minhas fotos de quando era pequenina. Olha, esta aqui tinha três anos. Hum, agir. Esta aqui, olha, estou com a minha prima. Ah, isso é... Bom dia, vamos jantar, sim? Sim. E foi assim que nos conhecemos. Interessante. Humorista, não é? Sim, já há algum tempo. Não conheço. E tens que o ver em palco, pai. É que acredito que vais gostar muito mais. É? Sim, eu antes fazia mais barres. Agora é que passei para os teatros. Fui-se mesmo, pai, há um ano e pouco. Hum, já fui umas vezes ao teatro. A sério? Sim, nunca o vi. Sim, pai. E podes ir vê-lo no teatro Sá da Bandeira no dia 10. Mas isto também se resolve agora. Quer dizer, não é preciso ir a um teatro. Agora conta lá uma piada. Mas agora? Não. Quer dizer, comediante é que é que não é capaz de contar uma piada, assim. E vocês levam o título? Sabe qual é a melhor parte de vir jantar a casa do pai da minha namorada? É que mesmo que acabe a comida, a gente leva qualquer coisinha para comer depois. Que é isto? It was at this moment that he knew. He fucked up. Achas normal aquilo que disseste? Olha, foi só uma piada, não. Foi só uma piada, a sério. Uma piada? Sim, uma piada. Estou bem a pedir uma piada contra-lhe uma piada. Mas estava a dizer-te que não te lembravas de nenhuma. Mas eu lembrava. Até eu lembrava de piores. Aquela não foi assim tão lá, não? Foi só uma piada. Ah, claro, porque tudo aquilo que tu dizes é de uma elegância. Não, não, não. Não estou a dizer que é uma elegância. Estou a dizer assim, foi uma piada ordinária. Não, se tu me dizeres que foi atravido, dizes aquilo ao meu pai, em casa dele, não sei o quê, passe bem. Agora, estás a falar como se eu lhe tivesse faltado ao respeito, meu. Oh, Ruben, claro que faltaste. Claro que faltaste. Sou tu é que não vês isso. Queres que eu suba? Que eu lhe vou lá assim. Não, não quero. Mas queres que eu vou lá? Não. Olha, peço imensa desculpa. Não devia ter dito uma piada. Eu não sabia que havia limites para o humor. Pronto, queres que eu lhe diga isso? Limites? Sim, eu emite. Sabes o que é que é o meu limite? O meu limite é isto. Para mim, chega. Olha. Ah, vai. Não é tão caralho. O final de uma relação é sempre estranho, sabe? É esta sensação esquisita que fica, que é uma liberdade. Já dizia o outro, essa tal liberdade. Tu realmente ficas com liberdade para fazer muita coisa, mas não tens vontade. Porque antes também tinha liberdade. Olha, tinha liberdade para enfiar uma faca de serrilha na glande. Nunca o fiz, mas tinha liberdade para isso. Se chega a uma altura que tu ficas com esta liberdade toda, quando saís de uma relação, mano, é horrível. Por isso eu entendo. Se tu estás deste lado e a tua relação acabou há pouco tempo, eu entendo o que é que tu estás a sentir. Mas há sempre um lado positivo, ou pelo menos tenta ver o lado positivo. Imagina, tu acabaste com a relação. Pensa que tu ainda podias estar numa relação com uma pessoa de quem tu não gostas. Ou pior, imagina que acabaram uma relação contigo. Tranquilo. Imagina que tu ainda tinhas estado numa relação com uma pessoa que não gosta de ti, que não te valoriza. Pá, pensa que a relação acabou porque já não há chama. Não te preocupes. Aqui a uns meses vem a gosto, pode ser que na época dos incêndios essa bocadinha volte a acender. Eu sou bom. Eu sou bom desta merda. Mas se é para falar de amor, vamos falar com a pessoa certa. Seguidores, seguidores, recebam com um forte aplauso o Cupido. Antes de mais, é uma honra enorme ter-te aqui hoje. Cupido, como é que estás? Estou bem, estou bem. Ruben, obrigado. E tu? Também, também estou bem. Então, e como é que anda o amor hoje em dia? Difíceis, por acaso. Porquê? Essencialmente redes sociais. Sabe porquê? Porque eles andam com o telemóvel mais ou menos aqui à altura do peito. E um gajo faz pontaria para lançar a seta só que como o telemóvel está à frente que eu bato, estelhaça. Não dá para nada. Ah, então e acerta como? Acertas mais ou menos na parte de trás do telemóvel. Só que quando isto estelhaça, em vez de isto bater no peito e ser de uma pessoa para uma pessoa é de uma pessoa para umas 5 ou 6. Pois aquilo, em vez de te apaixonar por uma pessoa completa apaixona-se só por bocados. Há pessoas que não iam apaixonadas por aluminais outras apaixonadas por errado. Isso deve dar uma trabalheira enorme. Dá, claro. E inicialmente eu até achava que não. Até achava que ia dar menos. porque não são pessoas, são só partes. Só que isso é ainda pior. Porquê? Porque tu apaixonas por abdominais. Estou à mostra quando o verão está tudo bem. Vem o inverno, a malta tapa-se. Você não tem noção. Quantidade de reclamações que eu tenho no inverno é o fim do mundo. Mas sente que ainda há muita gente a acreditar no amor hoje em dia? Ah, não. A acreditar no amor, ah, mas também se o se deseja, já houve mais. Mas houve uma grande diferença? Muito. Muito, muito, muito. Senteu-se um grande desinteresse das pessoas nos últimos anos. Mas não acreditando no amor, no que é que acreditam? Nem eu sei bem, sabe? Nem eu sei. Achas que foi o sexo que deu a volta à situação? Talvez. Ou então acho que é só o avançar normal das coisas. É um bocado arriscado o que eu vou dizer, mas será que podemos estar assistindo ao final do amor? Mas do geral ou do teu? Não, do geral. Do geral. Ah, não, não. Isso não. E do meu? Isto foi inesperado. Agora aí, vivendo a vida, eu não estou a dizer que vamos ter de viver a vida sem amor. Não, estou a dizer que eu vou viver a vida sem ela. E eu sei, epá, vão haver momentos tão difíceis, meu. Porque eu sei que ela era diferente de todas. Eu sei. Ela era diferente de todas, inclusive até daquelas que eu disse que eram diferentes de todas. Porque a verdade é que toda a gente é diferente. Ah, mas ela era especial. Eu sei, mas imagina, não há duas pessoas iguais. A vida é quase como uma caderneta de cromos. Pá, são todos únicos. Sim, mas são para aí uns. Sei, mano. Não te agarres a cada um. A vida segue. Porque o amor é como a vida. A vida, às vezes, acaba. É normal. E quando a vida acaba, quando uma pessoa morre, não quer dizer que essa pessoa não existiu. Não. Essa pessoa existiu, essa pessoa viveu, essa pessoa amou. Só que acabou. Tal como no amor. Quando o amor acaba, é sinal que o amor não existiu. Existiu. As duas pessoas viveram juntas, falam felizes, amavam. Só que chegou a um ponto em que já não dá mais. O amor e a vida têm isto em comum. São cheias de momentos bons. Mas não há mal nenhum em chegar a um fim. Mas Ruben, que paraleiríssimo. O quê? Esta... Vamos acabar esta merda assim? Vou. Acabo com uma mensagem bacana. Oh Ruben, meta mensagem no cu. Mete a mensagem no cu. Mete a mensagem no cu. Começa esta merda de novo. Mas para o quê? Esquece, meu. Não podes acabar assim. De outra maneira. Então, acaba o quê? Aí, malta. Fiquei solteiro. Chamei putas. E aí, a vida que segue. Não, meu. A vida é assim, meu. Não sei, mano. Mas comeceis de outra maneira. Bota. Siga. Mas é para repetir esta merda toda? Repete, repete. Começa só a partir desta parte. É, repetir é o caralho. Estavas a fazer esta merda. Não tem que tu agora queres que eu repita isto tudo. Isto já não me vai sair assim. Faz isto bem. Deu muito trabalho. Siga. E é o quê? É para despachar agora. Não é de ser pá. Não, está bem. Está bem. Está bem. Então, diz-me quando eu estiver fora e quando eu puder voltar. É assim. Posso? Vão haver dias mais fáceis. Dias mais difíceis. Olha, como diz o meu querido amigo Marco Marques. É o que é. E a vida segue. Olha, vou dar um exemplo. Isto do amor é quase como se tu fosses um carro. Estás a ver? E ela era a tua antiga dona. Em alguns casos isto até se aplica. Era a tua antiga dona e disse assim. Olha, vou vender. O pá, ou já estás com uns quilómetros a mais. Ou estás com uma fuga de óleo. O pá, não quer dizer que tu não fostes um bom carro. Não. O que quer dizer é que ela agora já não está para andar contigo. E pior. Ela pode nem ter vendido só para comprar outra. Ela pode ter vendido e preferir ir a pé até ao trabalho. Ou no pior dos casos. Ela vendeu-te. E agora entra em carros e vai de bicicleta. Agora, também digo. Este é o momento em que nós temos de dar a mão à palmatória e nos levarmos de quem nunca nos deixou. Dos nossos amigos. Olha, ainda tens o meu número. Como é que é? Como é que é o caralho? Eu sei, mano. Já não falamos à boi. É, desde o segundo episódio. Já, mano, eu sei. E foi o Esparta Pizza. Está bem, mano. Mas era só uma piada, bro. Piada do caralho. Olha, tu é sem espetáculos este fim de semana. Queres fazer uma cena hoje? Ui. O que é que foi? Ui. O que é que foi, mano? Ui. Queres sair? Não, mano. Talvez, mano. Ou vamos só beber café. Mano, acho que já falámos dessa diferença. Sim, mano. Qualquer merda. Olá, mas e tu e a miúda? Estão bem? Não, mano. Acabámos. Ah. E como é que estás com isso? Estou bem, mano. Dentro dos possíveis, estou bem. E foi há muito isso? Não, mano. Foi para aí a meio do episódio só. Ixi, que merda. Yeah. Então, olha, eu passo aí em tua casa logo e vemos isso. Está bem, está bem. Mas queres ir a onde? Mano, depois vê-se. Tomámos aí umas e depois logo se vê isso. Aparece aí depois do jantar ou não? Combinado. Má logo. Ah, má logo, má logo, má logo. E voltámos a isto. Voltámos ao começo. Voltámos à casa da partida. O início do jogo. Epá. Foi uma viagem rápida durante estes últimos episódios. Mas só a coisa que eu posso dizer é que a vida é mesmo uma viagem. Uma viagem do caralho para ser feita a dois. Viagem do caralho para ser feita a dois. E aí é que a malta percebe. Por isso é que isto chama viagem a dois. Porque ele está a falar da vida em si. Ou seja, isto é uma série sobre relações, mas mais do que só as relações. O que é que é sesta? Roberta Ruba. Onde é que é o Soares? Como é que estamos? Estamos mal, meu. Porquê? Temos que arrumar isto tudo. Isto tem um propósito, meu irmão. Isto é... É verdade. Profundo. Tem problema. Eu digo. Também. Também. E como é que andam os amores hoje em dia? Ha, ha, ha. E a gajos dizem assim, as amores hoje em dia não é bem para caralho. Olha onde a tua mãe. Qual almoço? Qual almoço? Qual almoço, caralho? Qual almoço, caralho? Calma, calma. Sushi. Está vivo? Que linda. Está vivo. Fiquinho. Olha, diz desculpa se não é bátula. A gente leva qualquer coisinha para comer depois? Aqui estou. Boa, boa, boa. Olha, esta aqui tinha três anos. Hum, quer dizer? Bocinha, não era? É, não é? Olha, esta foi... Já era meio boa. O que é isto? Ai, já voltou a menina. Por acaso, tem bateria para caralho para vocês. Estar com bateria. Fora-se que nem deixou fazer nada. Estúdio latino, Sonda Bandeira. O que é que se passa lá neste dia? Ah, este cavalheiro está com enxaqueca? Este cavalheiro, o cartaz nesse que eu temos no mundo. O que é que se passa lá neste ano? Sabes como é que tu tinhas tirado os reflexos? Sei, me enteram o vidro. Iam? Só que se eu não tivesse o vidro, a puta da folha está-lhe toda enrugada. Sabe o que é que também está toda enrugada? A cona da tua mãe. Ai, na sério! Que fixe, meu! Que fixe! Olha, vamos arrumar esta mãe da toda? Bora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!